Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. A Palavra de Deus diz, Quando visitei vocês eu estava fraco e tremia de medo. Sabe, estas foram palavras ditas pelo apóstolo Paulo e provavelmente soariam muito mal em muitos lugares hoje em dia. Cultua-se atualmente a falsidade e a hipocrisia na intenção de se parecer forte. Mesmo nas igrejas as pessoas acreditam e muitos líderes inclusive ensinam que os cristãos não sofrem, não tem fraquezas e que especialmente aqueles que anunciam a Palavra de Deus devem aparentar autoridade, segurança e poder. Mas se isto for uma verdade, como explicar essa confissão de Paulo? É simples, Paulo era um verdadeiro servo de Deus. Os servos não procuram reconhecimento nem esperam parecerem autoridades infalíveis. Paulo mostrou que era fraco e que o poder que transparecia em suas palavras vinha unicamente do Espírito de Deus, como está no verso 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O servo de Deus está no mundo para servir e não para ser servido. Jesus é o exemplo máximo de servo e ele esvaziou-se da sua natureza divina para nos servir. Suportou humilhação, descrença e sofrimento com paciência e amor. Reflita sobre as suas atitudes. Preste atenção, você já deixou de participar de algum grupo ou de alguma atividade especial porque achou que não estava sendo suficientemente reconhecido? Você já deixou de realizar ou participar de alguma atividade simplesmente por achar que estava cansado ou sem estímulo? Lembre-se, quando tomamos atitudes como essas, nós estamos abrindo uma grande brecha ao orgulho. Se eu e você, se nós queremos ser servos de Deus, nós precisamos urgentemente exercitar a nossa humildade e honestidade diante dos outros. Pense sobre isso. Atos 21, 13, a palavra de Deus diz Por que vocês choram e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Sabe, nem sempre as tragédias podem ser previstas. O inesperado pode ocorrer a qualquer momento. E ao contrário do que alguns costumam defender, o cristão, o crente, também está sujeito aos piores sofrimentos aqui nessa terra. Ter fé não significa estar livre de sofrer, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo é uma prova disso. Ele enfrentou muitas aflições por Jesus. Foi açoitado, preso, humilhado. Mas, mesmo assim, ele diz Estou pronto para morrer por causa da fé em Cristo Jesus. Sabe, a pergunta para mim e para você é O que tornava Paulo tão corajoso? A resposta é simples. Ele se apegava a Jesus. Ele, que antes havia perseguido cristãos e ordenado a sua morte, agora tinha certeza da sua salvação. Paulo sabia que o perdão de Cristo lhe garantia a vida eterna e se apegava à única verdade que ninguém podia lhe roubar, que é essa, a sua fé em Cristo. Foi ele mesmo que escreveu o que está em Romanos 8,38. Abre aspas. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, eu e você, quando a angústia vier nos atingir, quando estivermos sofrendo, precisamos nos apegar naquilo que ninguém pode tirar de nós, a nossa fé. Ainda que nos tirem a vida, nada ou ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus. Deus, guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Esta palavra que nos traz de uma maneira muito clara. Neste mundo teremos aflições, sim, mas de que nós temos a certeza da salvação em Ti. Ó Senhor, quando olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo e aquilo que ele escreveu em Romanos 8,38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio do nosso Senhor Jesus. Pai, que esta palavra possa ser única no nosso coração, que possamos tê-la mesmo gravada no nosso coração, Pai, na nossa mente, diante de toda e qualquer tribulação. Esta é a nossa rocha, esta é a nossa fortaleza, esta é a nossa certeza, a nossa segurança. É a Tua palavra, Pai, e a certeza na salvação que há em Ti. Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta palavra tão preciosa. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre cada vida, Pai, que tem vivido dias de angústia, dias de sofrimento e de medo, que esta palavra possa libertá-los para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, nome ao qual eu oro agradecido. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.